Não existe uma regra, o que existe é você ter a leitura do momento para você poder efetivar, ser eficiente na sua marcação. Hoje a gente vai sair da caixa do que, ah, isso é certo e aquilo é o certo, depende muito de cada situação do jogo. Hoje nós estamos aqui com o Canedo, nós estamos aqui com o Matheus, estamos com o Anderson, toda a equipe do Profissão Jogador junto com o Elso, para a gente poder mostrar para você mais um detalhe importantíssimo sobre marcação. Bora comigo nesse vídeo. Fala meus craques, tudo bem? Aqui Carlos Bertoldi, coach esportivo, mentor de atletas e durante 15 anos eu fui profissional do futebol, então tenho algumas experiências agregadas a algumas informações que podem ajudar você. Não sei se você está ligado, mas o nosso programa de desenvolvimento mental e ganho de confiança está na área e a gente está renovando o curso, trazendo muitos conceitos importantes aqui, de dentro do campo, é o senhor, aqui, fedendo a grama. A gente está renovando o curso, trazendo muitas informações novas e inéditas para que os nossos alunos se conectem com o que existe de melhor na informação e nas experiências do mundo do futebol. Esse vídeo aqui hoje, ele é muito importante, porque a gente fez um vídeo já sobre marcação, essa semana toda sobre marcação. E aí muitos jovens disseram, pô, Ticão, e aí eu marco com gesto corporal, com a direita aqui na frente, se ele for destro, com a esquerda, como que eu devo me posicionar? É isso mesmo? Não é? É sempre desse jeito? E hoje eu vou aproveitar que está aqui o Canedo e está aqui o Matheus, está toda a equipe do Profissão Jogador, os professores da Escola Profissão Jogador, Academia de Futebol, que nós estamos lançando nesse mês de junho. Então, você que é de Curitiba, já fica ligado que nós estamos lançando a nossa Escola de Futebol dos 6 aos 13 anos e também dos 6 aos 14 e dos 15 aos 20. A gente tem todas as nossas turmas já todas desenhadinhas, se você quiser fazer parte dessa escola, se você é pai, se você é adolescente, é jovem, é criança e deseja fazer parte dessa mentalidade, dessa estrutura, fica ligado, porque aqui, ó, os nossos professores já estão aqui para também passar vários conceitos importantes. Celso, vem comigo aqui, vou convidar aqui o Matheus e o Canedo para a gente trazer esse conteúdo. Porque o que acontece? A marcação é uma variante, ela depende muito do momento, né? Eu me senti sempre muito mais à vontade em trabalhar, em não ser surpreendido pelo meu adversário. E aqui, vem cá, que agora vamos sair da caixa aqui, aproveitar que o Anderson está aqui no final, a gente sempre dá uma deitada no Anderson. Você que está aqui já está acostumado no vídeo. Se você acha que eu vou ganhar o desafio, já vai deixando aqui, para esse vídeo, já coloca ticão, vai ganhar o desafio. A gente já sabe, o Canedo e o Matheus estão chegando agora, a gente já vai se acostumar para saber quem é aqui. O Anderson já estragou bola nova. Canedo, prazerzaço ter você aqui no canal, seja bem-vindo aqui. Nosso professor aqui da escola, Canedo, muito bom ter você aqui. Matheusinho, também é professor aqui da nossa escola, muito bom ter você aqui com a gente no canal. Anderson, como sempre, aqui, meu parceiro. A gente hoje vai trazer aqui mais conceitos sobre marcação, aproveitando aqui a presença ilustre dos nossos professores aqui da academia, para a gente sair da caixa e você ter todas as informações que você precisa, para você ir lá dentro de campo, poder explorar o teu talento e ir em direção daquilo que você mais deseja, que é o que? É uma oportunidade de jogar, explorar o teu talento, é conseguir juntar a tua paixão com a tua profissão, que é a coisa mais extraordinária que existe no mundo. Bom, vamos falar aqui do primeiro conceito. Olha a diferença. Vamos aqui, eu estou aqui fechando esse espaço. O Canedo vai receber a bola. Aqui nesse momento, eu sabendo que o Canedo é destro, né Matheus? Exato. Eu já fecho lá do bom dele, de fato, e vou induzir ele para lá. Vou induzir. Então, eu estou chegando desse posicionamento aqui, como é que eu vou chegar nesse posicionamento marcando ele assim? Não tem como, né Matheus? Eu já chego aqui, fechando lá do bom dele, induzindo ele para lá, certo? Além de você estar induzindo ele a jogar com a perna ruim, você está fazendo ele expor a bola para você também, que vai ficar muito mais fácil de você dar um bote, de você ser mais agressivo em cima dele, né? Como ele vai ter que jogar com essa perna ruim aqui, quer dizer, se ele forçar a jogar com a perna boa em cima de você, ele vai estar expondo a bola para você, ó. A bola está muito mais para você do que para mim. E a partir disso, você vai diminuir, vai tirar, vai meter o pé na bola aqui, porque a gente não quer jogador também ganhando muito espaço no nosso campo defensivo, né? E aqui a importância é diminuir rápido esse jogador, né Matheus? Essa bola, no que ela chegou ali, aí eu consegui diminuir rápido ele aqui, né? Para que ele não tenha muito tempo também de pensar, né? Quanto menos o jogador pensa, menos vantagem ele vai ter nessa situação ofensiva, né? E aí entra a questão de você tomar vantagem em cima disso, né? De você estar muito na frente dele, porque você já pensou nisso antes, quando você veio aqui, você já tinha informação de que se eu marcar a perna boa, eu posso ser mais agressivo, porque ele vai ter um drible pior, que ele vai ter um drible mais lento, né? E aí você toma vantagem e provavelmente ter um sucesso, né? Ter um sucesso muito mais próximo do que o sucesso do canedo, que vai estar atacando contra você, né? Anderson, vai para aquele outro lado lá então agora, porque aí a gente muda essa variação. Vamos supor, agora a gente tem aqui o canedo, que é um fenômeno da perna direita. É, canedo. E daí eu estou aqui, pode ficar mais para o meio aqui, canedo. Aí a bola agora vem do lado de lá. E aí a situação já muda um pouco. Porque daí o que acontece? Eu já não consigo chegar... O futebol já não me dá tanto esse tempo, né, Matheus? Para eu poder pegar e sair dessa situação que eu estou fechando uma linha de passe aqui e sair para lá, fechar a perna boa dele lá. O futebol já não vai me dar essa condição. Eu vou precisar, dentro desse processo, diminuir esse espaço dele aqui, né? Uma das coisas que eu trabalhei muito como volante na minha época, eu me sentia confortável para isso, era poder diminuir o espaço dele sabendo qual que era a perna boa do meu oponente. Por exemplo, era dessa, eu induzia ele, sem dar o bote, eu induzia ele para esse lado bom, sabendo que ele não ia cortar para esse lado. Mas aí o Matheus trouxe uma informação muito positiva hoje, junto com o Canedo aqui, que faz toda a diferença. A gente vai induzir o atleta de acordo com também a comunicação que a gente recebe lá de trás, né, Matheus? Não é, Canedo? Também. Porque quem está lá atrás, ele vai estar entregando o jogo como um todo, né? Então ele vai estar tendo muito mais informação do que você. Você está marcando, principalmente, diretamente a bola, né? Está numa situação difícil, porque sempre no centro do jogo, as ações acontecem com muito mais rapidez, né? Muito mais fluidez. E quem está fora dele, fazendo uma cobertura, fazendo uma cobertura mais distante, vai estar enxergando o jogo como um todo. Então ele sabe se o Canedo tem uma opção de passe do lado direito, ele sabe se o Canedo tem uma opção de passe do lado esquerdo, ele sabe se tem alguém atacando as costas do Ticão. Então ele vai poder orientar sempre o Ticão a isso, né? Pô, Ticão, tem alguém fazendo facão nas suas costas aqui, atacando o seu lado direito. O Ticão já sabe, né, que o cara vai estar caindo na cobertura, ou ele vai estar tirando esse passe aqui do cara, que ele está num dois contra um, né? Tem dois jogadores contra o Ticão aqui, num exemplo, né? E o goleiro está orientando o Ticão. Ó, Ticão, tem um cara agredindo do seu lado direito aí, né? Então o Ticão vai fechar esse passe do cara e vai induzir ele a jogar num contra um, né? Não fazer esse dois contra um ser superioridade numérica. Isso é importante, porque, ó, vamos supor aqui, filma daqui, ó, porque, ó, vamos supor, o Anderson aqui é a minha cobertura, né? O caneto está vindo para cá. Eu sei que o Anderson está aqui, eu vou induzir ele para uma superioridade numérica. Agora, eu sei que o Anderson está aqui, ó, por exemplo, já a minha cobertura está desse lado, o que eu vou fazer? Eu inteligentemente tenho a leitura de que minha cobertura está para esse lado, eu vou induzir esse atleta para o lado onde eu tenho cobertura. Então, já o gesto aqui, o gesto, o mais importante é você não estar chapado assim, né? Matheus, a gente fez um vídeo, daí veio os caras, ah, mas assim, com a pilada é fácil, eu dou um elástico aqui, eu dou uma cambalhota e passo por você. Se você fizer isso, me liga, manda o teu vídeo aqui para nós, que eu quero contratar você, tá? Agora e vou te colocar no Flamengo. E caso ele consiga fazer isso, se o Ticão está num posicionamento, né? Com as duas pernas flexionadas, né? Tanto faz aqui ou aqui, ele está muito mais preparado para reagir à ação do canedo. Então, por exemplo, se o canedo dá um elástico em mim e passa aqui, se eu estou com as minhas duas pernas flexionadas, já direcionadas, né? Eu consigo fazer um retorno muito mais rápido, né? Para estar marcando ele de novo, ou para estar sendo importante nessa situação de marcação, fazer uma cobertura. Porque eu já estou preparado para correr para trás, já estou preparado, já estou com uma situação de muito mais ação, né? Do que se eu tivesse posicionado aqui, cravado com os dois pés paralelos um ao outro, né? É, porque esse giro aqui, ele é muito mais complicado do que esse aqui, né? Essa reação. E uma coisa importante também, eu me lembro agora, a gente jogava às vezes contra atletas de um poder técnico muito grande, de decisão muito grande. Por exemplo, geralmente o ponta hoje no futebol é esse cara que faz muita diferença. E aí o que a gente fazia? Cara, a gente não pode deixar a bola chegar nesse cara. Certo? Então, quando os meias pegavam na bola, inevitavelmente eu sempre vinha e falei, bom, não pode jogar nesse cara? A gente sempre vinha fechando esse lado de cá, deixando os caras jogarem para lá. Entendeu? Então a importância da marcação, o gesto corporal, vai depender muito do que está acontecendo no contexto todo do jogo. Mas o mais importante é você ter essa consciência de que a marcação, ela não é feita assim, chapado assim. A marcação, ela é feita de lado. O máximo de ponta no pé, no chão, para você ter menos atrito com o solo, para você ter mais rapidez de reação. E uma coisa muito importante nesse processo, né, Matheus? Eu usei isso muito na minha vida. é o seguinte, é você conseguir ter a leitura do poder técnico do teu adversário. Qual que é o... Ele é um cara ambidesta? Esse cara dribla para cá, dribla para lá? Qual que é a principal característica dele? Qual que é o drible dele? Conhecer o teu adversário na medida que o jogo vai acontecendo para você conseguir também minimizar os erros e conseguir desarmar com mais efetividade. É mais ou menos isso, né, Matheus? Exato. Basicamente o que a gente está falando é você sempre ter, buscar, né, analisar essas informações, receber essas informações que acontecem durante o jogo e você analisar essas informações e tomar decisões a partir disso, tentando tomar vantagem dessas informações, né? Então, como o Ticão falou, você está recebendo a informação que o cara é muito bom tecnicamente no drible e tal, você não tentar dar o bote de qualquer jeito em cima dele, você está sempre equilibrado para marcar ele, né? Você está sempre tentando tirar o espaço dele para ele não ter esse tempo para pensar no qual drible ele vai dar, onde que está o melhor drible, de qual é o espaço que ele tem, onde está o maior espaço dele para ele dar esse drible, né? Ele vai ter mais qualidade. Então, você está sempre recebendo essas informações e significando ela para você para você tomar uma boa decisão e estar tomando vantagem do atleta adversário, né? Para você estar tomando a vantagem do opositor. Você sabe que uma das potências, por exemplo, vamos colocar aqui o Messi. O Messi, você sabe que ele vai cortar para a esquerda, né? Você sabe, e agora tem algumas vezes que ele vai cortar para a esquerda e ele corta para a direita, que nem derrubou lá o Boateng, né? Agora, você tem um Robin, por exemplo, que tem a convicção que ele vai cortar para a perna esquerda. Você sabe que ele vai tomar o caminho da esquerda. E aí, você vai precisar ter o discernimento se você vai dar o teu pé de apoio, se você vai dar o teu pé de apoio para ele cortar para lá, ou se você vai induzir ele, caminhar junto com ele nesse processo. porque se você diminuir nele, às vezes, aqui, tentando tirar o lado dele, né? Coloca aqui para o lado esquerdo, aqui, não, para o lado esquerdo aqui, né? Isso. Se eu tentar aqui induzir ele para lá, nessa situação, mas ele tem essa capacidade de cortar para cá, eu assumo um risco. Agora, se eu induzo ele para lá e consigo ter a leitura da minha cobertura e consigo fazer a indução dele, retardar o máximo possível, é uma opção também. E aí, vai da tua inteligência, vai da tua capacidade de se adaptar ao momento, entender o teu adversário para você conseguir não fazer um desarme, só você desarmar. Mas, às vezes, você pode provocar o desarme lá, ó. Você facilitou o desarme do teu companheiro. Você está induzindo ele. Inclusive, no jogo do Manchester United, ontem, o Fernandinho me roubou umas 30 bolas no meio campo, mas não foi só ele que roubou, a bola já chegou meio que mascada. A bola já chegou meio assim, ó. E aí, ele conseguiu. Foi ele que fez o desarme? Foi, está na conta dele. Mas a bola já chega meio mascada porque os outros atletas fizeram gestos técnicos com inteligência para promover esse desarme. É isso! É isso! E aí, E aí, E aí, Obrigado.